Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor, nesta noite aqui estamos mais uma vez para receber de Deus aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que aqui tem chegado para louvar e bem dizer o nome de Jesus. Nós vamos irmãos ficar em pé. Cantares de Salomão capítulo 6 versículo 10. Graças a Deus, nós estamos dando assim continuidade a este assunto que já iniciamos dias atrás. E aqui comentamos a igreja como aquela que, conforme o versículo, aparece como a alva do dia. Também falamos formosa como a lua. E hoje vamos falar da igreja brilhante como o sol. Temos esta figura da igreja neste livro de Cantares. E o sol, ele tem um símbolo de pureza. Já que o sol, através do fogo, porque o sol é uma bola de fogo que, através do seu calor, embora esteja a milhares e milhares de quilômetros da terra, mas sentimos aqui o seu calor, e não fosse ele, não teria vida sobre a terra. O sol, através da sua luz, através do seu calor, purifica, depura, e traz vida para aqueles que estão sobre a terra. assim, é a igreja do Senhor. Embora a igreja esteja ainda no mundo, embora a igreja esteja aqui lutando contra o pecado, aos olhos de Deus, ele vê a sua igreja pura, limpa, justificada, perdoada, porque já cantamos o hino que diz, no céu não entra pecado. A igreja que vai morar no céu, é a igreja que está lavada, e remida pelo poder do sangue de Jesus. De maneira que, aos olhos de Deus, ele vê já a sua igreja pura. Nós encontramos na carta aos hebreus, no capítulo 10, e o versículo 22. O que nos diz? Hebreus 10 e 22. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Assim é a igreja do Senhor. A cada dia que nós vamos vivendo, nós vamos nos aproximando, e vamos verificando, dentro da nossa vida, da nossa caminhada, aquilo que afeta a pureza. Aquilo que afeta a santidade de Deus. E nós vamos sendo lavados e purificados. E a palavra de Deus diz que, a partir do momento em que nós nos entregamos para Ele, nós recebemos um sinal, o sinal do sangue de Jesus. Daquele que, através do seu sacrifício, nos comprou para si, nos resgatando dos nossos pecados, e nos dando o direito de sermos chamados filhos de? De Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 2. Paulo, na sua expressão, ele diz, eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. O cuidado de Paulo aqui, era levar a igreja para Cristo, pura. O ensino que Paulo trazia para a igreja, tinha o objetivo, tinha a visão, de trazer uma igreja para Cristo, que se apresentasse de maneira pura. Aos olhos de Cristo, a igreja que é a sua noiva, é já uma noiva imaculada. sem mancha, nem ruga. E isto acontece em relação à igreja, com Cristo, não por causa de nós mesmos. Porque nós sabemos que em nós, sempre haverá imperfeição. em nós, sempre haverá dificuldades. Mas a palavra de Deus, que diz que Deus, quando olha para nós, não nos vê mais imperfeitos. Deus nos vê agora, justificados. Ele nos vê pessoas, que estão caminhando na direção dele. E embora nós, por algum instante, em algum momento, tenhamos as nossas limitações, mas nós estamos dizendo, Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. E quando nós estamos nos curvando diante dele, ele sempre está nos perdoando. Sempre está dizendo, vem, 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 vem que eu te ajudo. Vem que eu te ajudo. Vem que eu te ajudo. A palavra de Deus diz em Cantares, capítulo 4, versículo 7. Como é que o Senhor olha para a igreja do Senhor? Como Ele olha? Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Quando Jesus olha para a igreja, Ele diz, tu és o quê? Toda formosa. E em ti não há mancha. Você percebe que quando uma pessoa ama outra pessoa, esta pessoa que ama, minimiza os defeitos? É assim ou não? Quando a gente ama uma pessoa, até as falhas daquela pessoa, não são vistas como tão grandes. não que o Senhor vai agora nos tratar dizendo, não, pode errar, pode pecar, é isso que a Bíblia diz? Não. Mas Ele olha para cada um de nós e vê o desejo de cada um de servir a Deus, de buscar a Deus, de andar na presença do Senhor, e embora estejamos em nossas limitações, mas Ele olha para nós, para nos ajudar, e pela sua misericórdia nos conduzir em segurança. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. É como alguém que olha para uma jovem, e não enxerga nela defeito, porque o amor que tem por ela é tão grande, que o defeito não chega a ser visto. Ele enxerga a qualidade, Ele enxerga aquilo que é bom, aquilo que é interessante, aquilo que Ele pode valorizar. Assim é o que temos para nós em relação a Cristo. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Por que é que nós encontramos este favor do Senhor? Não é pela nossa própria justiça, não é pelo nosso próprio esforço, não é pelo nosso próprio trabalho, não. Porque tudo que nós fizéssemos, não valeria nada. A nossa justiça é como o trapo de imundice, não serve. não é pelo que nós fazemos, mas é pela misericórdia de de Deus. Efésios 5, 25 a 27. Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo, amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Este versículo, eu considero um dos versículos mais sublimes da Bíblia. São versículos sublimes. aqui está todo o trabalho de Cristo, nos garantindo condições de chegar junto a Ele. A Bíblia diz, como também Cristo amou a, amou a, quem ama não pede, quem ama dá, quem ama entrega, quem ama oferece condições, e quando Jesus olha para nós, Ele diz, esse povo não tem condições, de se salvar. Este homem não tem condições, de entrar no céu, não tem. Esta mulher não tem condições, de ser, santa, não tem. mas eu amo, eu amo, eu amo, e eu vou dar condições para que ela chegue. Eu vou oferecer condições para que Ele chegue. Todos nós que estamos aqui, estávamos caminhando passos largos para o inferno. A nossa caminhada, a nossa marcha, era segura para o inferno. Mas Ele um dia se encontrou com a gente e disse, olha, você vai morar comigo. E numa figura de linguagem, a gente poderia dizer, Senhor, como disseram os discípulos, assim, ninguém pode se salvar. E Jesus disse, para os homens é, para os homens é, impossível, mas para Deus tudo é, então é possível. É possível. Ele encontrou a cada um de nós, como mendigos, como pobres, como miseráveis, andando à beira do caminho. E ali tem uma cidade de ouro, uma cidade de cristal, murada com jaspe, com fundamentos em pedras preciosas. E Ele disse para o moribundo, Ele disse para o mendigo, você vai morar ali naquela cidade. E o mendigo olhou para Ele e disse, Senhor, eu não tenho nem roupas para me apresentar. E Ele disse, eu vou lhe dar roupa nova. Mas eu estou sujo. Ele disse, eu vou lavar você. Mas eu não tenho condições, eu vou dar condições de você entrar. E você vai entrar comigo. E você vai entrar comigo. Quem vai entrar nesta cidade com Jesus? Quem vai entrar? Glória a Deus. Foi isto que Jesus fez com a igreja. Em Efésios capítulo 2 diz, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A escória do mundo éramos nós. Nós não tínhamos condições para nada. Mas desse material que não valia nada, Ele trabalhou e Ele formou um povo para Ele. E nisto está a maravilha. Porque fazer de coisa boa, coisa boa, qualquer um faz. Mas fazer daquilo que não vale nada, coisa boa, só Jesus faz. Só Ele faz. Só Ele faz. Aleluia. E diz a Bíblia que Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Ele disse, eu pago a tua conta. Quantas vezes o homem pode olhar para Ele mesmo e dizer assim, eu sou um miserável, eu não presto para nada. Mas Jesus disse, eu paguei a tua conta. Talvez o homem diga, influenciado por Satanás, para mim não tem mais jeito. Mas Jesus disse, para ti tem jeito, porque eu paguei a tua conta. Mas Senhor, eu sou o mais vil, pecador. Ele disse, mas eu morri por você. Eu não tenho mais jeito. E Ele diz, eu dou jeito na tua vida. Eu endireito o teu caminho torto. Eu te dou vida nova, eu te dou esperança, eu te dou alegria, eu te dou nova razão de existir, nova razão de viver. Às vezes tem pessoas que querem tirar a própria vida, porque não encontram mais razão para viver. Mas o Senhor diz, eu sou a razão da tua vida. Eu sou a esperança da tua vida. a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Cristo amou a igreja. mas não foi um amor platônico. Não foi amor adolescente, que fica olhando de longe, que quando vê o amado, o coração bate forte. Não, não foi esse tipo de amor. Foi o amor que se entrega, o amor que se dá. e diz a Bíblia, a si mesmo se entregou por ela. Mas esse amor que se entrega, não é amor que infama, não é amor que corrompe. Porque já há tantas pessoas que pedem prova de amor para o pecado. Que pedem prova de amor para o erro. Mas quando Jesus se entrega, porque ama, não é para destruir, é para construir. Não é para pecar, é para santificar. Não é para sujar, é para lavar. Não é para colocar o que não serve, é para purificar. Lavar com água limpa. E onde está a água? Aqui está a água que purifica, que lava, que transforma, que regenera. E o que é que Jesus faz com este povo? O que é que Ele faz com a igreja? Ele vem, se entrega, Ele ama, ainda que é incompreendido. As pessoas não entendem o amor de Deus, que é tão grande. Porque as pessoas que dizem que amam, amam buscando um retorno. Ama buscando compensação. Mas quando Deus ama, ama e se entrega, Ele se dá. Ainda que não seja recebido, mas Ele morre. Ainda que não seja aceito, mas Ele morre. Ele morre, mesmo sabendo que nem todo mundo iria aceitá-lo, mas Ele morre. Se houvesse somente um, Ele morreria por um. Ele não entraria na contabilidade de Abraão. Se tiver pelo menos dez, não. Se tivesse pelo menos um, Ele viria ao encontro de um. Ele se dá, Ele se entrega, para pegar aquilo que não serve, purificar, lavar, transformar, e apresentar para Ele mesmo. Diz a Bíblia, igreja, igreja, igreja gloriosa, gloriosa. Apresentar a si mesmo agora, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Me permita aqui um parêntese. quantas vezes há maridos que querem ter uma esposa tão bonita, e não investe nada nela? Querem que ela fique bonita, mas não faz nada por ela? Mas Jesus queria uma igreja linda. Jesus queria uma igreja adornada, gloriosa, bela, sem mancha, sem ruga. E Ele disse, eu vou trabalhar para que ela fique assim. O esforço não será dela, o esforço será meu. Quando ela pensar que está feia, eu vou adorná-la com dons. Eu vou conceder dons para ela. E ela vai ficar linda. Ela vai ficar bonita. E alguém vai olhar para ela e vai dizer, como pode? Quem é aquele irmão? Quem é aquela irmã? Eu conheci aquele homem. Eu conheci aquela moça. Quando a gente olhava para ela, menino, aquilo ali parecia que não ia servir para nada. Mas Jesus vem. Jesus vem para contradizer. Jesus vem para trazer e trabalhar nas coisas que não são, para confundir as que são. e daqui a pouco, aquele que estava lá fora, ou aquele que estava, ou aquela que estava dentro da igreja, que andava de maneira desordenada. E tem pessoas na igreja, sim, tem. Que está dentro da igreja, mas está andando de maneira desordenada. Mas Jesus trabalha. Ele é um Deus que trabalha. A Bíblia diz que desde a antiguidade não, civil. O Deus que trabalha, em favor daquele que por ele, espera. E tem pai que está esperando. E tem mãe que está esperando. E tem filho que está esperando. E tem marido que está esperando. E tem mulher que está esperando. E Deus, ele trabalha. Ele trabalha. Enquanto o inimigo trabalha, Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus trabalha. E ele vai operar o milagre que você espera, porque ele é Deus. Glória a Jesus. Para apresentar a si mesmo gloriosa. E Jesus vem e trabalha. Em um instante, em um minuto, o Senhor fala, e a terra se derrete. Ele levanta a sua voz, e a terra se derrete. Ele levanta a sua voz, e a terra treme. Ele levanta a sua voz, e muda o coração. Ele levanta a sua voz, e muda o destino. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele pode, porque Ele é Deus. E aquele que parecia que não tinha futuro nenhum, começa a mudar. Começa a mudar. E alguém diz assim, como pode? É o Senhor que está trabalhando, purificando, lavando, transformando. Talvez aqui dentro desta casa, ou tantos que estão nos vendo, ou ouvindo agora, eram pessoas, antes de ser crente, que se envergonha do que era. Que faz questão de, as pessoas nem conhecerem o seu passado. mas Jesus trabalhou. Mas Jesus trabalhou. Jesus trabalhou. Jesus operou o milagre. E purificou, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. O mérito de nós estarmos aqui, não é nosso. O mérito de nós estarmos aqui, é do Senhor. Por isso, a palavra de Deus diz, se alguém quer se gloriar, glorie-se no? No Senhor. Porque foi Ele. Diga assim, foi Ele. Aleluia. Foi Ele que nos deu vida nova. Foi Ele que mudou o curso da nossa história. Então, Ele quem trabalhou em nós. Ele quem nos deu, o direito e o privilégio, de sermos, purificados e santificados, pela sua palavra. Aos olhos de Cristo, nós, já estamos adornados. Nós já estamos cantando, nas bodas do Cordeiro. Ele quando olha para nós, Ele diz, olha, um pouco o xinho de tempo, e o que há de vir, virá e não. Então, espera. Então, espera. Então, espera. Espera. A Bíblia diz, aquele que tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é, puro. A Bíblia diz, guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome o quê? Já é tua. Já é tua a coroa. Já é tua a coroa. Eu sei, que se nós permanecermos firmes na presença do Senhor, cada um de nós vamos entrar na cidade santa, pelas portas. nós vamos entrar lá. Nós vamos entrar lá. Tem muita gente vivendo na terra para viver aqui, para ser abençoado aqui, para ser rico aqui, para prosperar somente aqui, mas nós não estamos aqui somente por conta disto, nós estamos aqui olhando para Jesus, e eu quero entrar na cidade santa, pelas portas. Eu quero entrar lá, e eu quero abraçar o meu Jesus. A palavra de Deus nos mostra, em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 a 9, Glória a Deus. Regozijemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Estas são o quê? Estas são o quê? Então você pode crer, porque Deus não mente. as palavras deles são verdadeiras. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coloque esse olhar para o seu irmão que está do seu lado, para essa irmã e diz, você tem uma coroa. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Nós temos a tua coroa. Aleluia! Paulo, na sua expressão, ele disse, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora. O justo... Hein? O justo juiz me dará a coroa. Não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua. Quem ama a vinda do Senhor? Então você tem uma coroa para receber do Senhor. Ela já está preparada. A tua coroa já está preparada. O Senhor já pode ver a tua coroa. O Senhor já pode ver a minha coroa. O Senhor já pode ver o lugar onde você vai estar no céu. O teu lugar à mesa já está preparado. Você não pode faltar aquela ceia. A ceia já está posta. Oh, meu Deus! O nosso lugar já está, irmão! E você não pode faltar. Você não pode faltar. Diga para o seu irmão, você não pode faltar. Já está preparado. Já está preparado. Já está preparado. Já está preparado. Já está preparado o nosso lugar à mesa. Eu fico pensando nas bodas do Cordeiro. Aquela grande mesa. E Jesus dizendo, eu comprei para mim. Jesus dizendo, eu comprei para mim. Com meu sangue. E neste lugar aqui, vai sentar, José. Ele vem sentar aqui. Esta cadeira está separada para ele. Aqui vai sentar, Manuel. Eu comprei. Satanás fez tudo, mas eu paguei a conta. O meu espírito ajudou. O meu espírito deu força. Pela palavra, ele venceu. E Manuel vai sentar aqui. Neste lugar vai sentar, João. Eu comprei para mim. Eu paguei a conta. Eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Eu paguei o preço. E ele vai sentar aqui. O teu lugar está lá, irmão. Guarda o que tens. 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 Para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Quando o mundo olha para nós. Muitas vezes olha para nós e vê defeitos. As vezes tem alguém que diz assim. Olha o irmão. Olha a irmã. E quantas vezes você, por alguma fraqueza, você se constrange. E quando fica sozinho, vai para um canto chorar, dizendo. Jesus, me ajude. Eu não queria ser assim. Aleluia. Eu não queria ser assim, Jesus. Aleluia. Eu não queria ser assim, Jesus. Me ajude a ser diferente. Me ajude a ser diferente. E Satanás fica lá pensando. Que está se gloriando. Mas você está aos pés do Senhor. Dizendo o Senhor, me ajuda. 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 E ele diz. Eu te fortaleço. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Você não pode fazer nada por você. Mas eu posso. A Bíblia diz. Isaías 53. Que um justo justificará muitos. O meu servo justo. Ele é quem justifica. Você não tem justiça em você mesma. Mas o Senhor justifica aqueles que se humilham perante Ele. Talvez tem alguém que olha para você e vê problema. Mas Jesus quando olha para você vê purificado. Lavado. Porque você está aos pés do Senhor. Dizendo o Senhor. Me ajuda. Aleluia. 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 A justiça. Do sol da justiça. Está sobre nós. Está sobre a igreja. A igreja é pura. Aos olhos de Deus. Se não fosse assim. A igreja não entraria no céu. A igreja foi justificada. Romanos capítulo 5 versículo 1 diz. Justificados. Pois pela fé. Temos. Temos. Quando diz temos é agora. Não diz teremos. Diz temos. E o verbo está no presente. Temos. Temos agora. Paz com Deus. Você pode viver em paz com Deus. Agora. Não se deixe enganar por Satanás. Satanás é mentiroso. Satanás é acusador. Satanás é enganador. Mas a Bíblia diz. Em Romanos 5 e 1. Justificados. Pois pela. Fé. Temos. Paz. Agora. Temos paz agora. Paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Não se deixe enganar por Satanás. Satanás é mentiroso. Ele quer que você ande de cabeça baixa. Fracassado. Fracassada. Sem vida. Sem gozo. Sem alegria. Sem paz. Sem comunhão. Mas você pode dizer. Senhor. Eu estou justificado. Pela fé. Em Cristo Jesus. Eu tenho paz agora. Eu posso dizer. Paz. Me deitarei. E dormirei. Porque só tu Senhor. Tu Senhor. Tu. É quem me fazes repousar. Em segurança. Eu posso ter paz agora. Eu não preciso esperar para amanhã. Eu posso ter agora. Em Romanos capítulo 8. Versículo 1 diz. Portanto. Agora. Nenhuma condenação há. Para aquele que está em Cristo. Que não anda um segundo. Mas segundo um. Mas se alguém por um instante andou na carne. É tempo de se voltar para ele. E andar em espírito outra vez. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Se volte para o Senhor nesta noite. E saia daqui hoje leve. E saia daqui hoje livre. Joga o fardo nos pés de Jesus. E diga Senhor. Eu quero estar em paz. Eu quero estar em paz. Eu quero estar em paz. A igreja. Ela é portadora da glória de Deus. A glória de Deus está sobre a igreja. Mateus capítulo 3. Versículo 43. Leia a Bíblia aí. Mateus 13 e 43. Então os justos resplandecerão como o sol. No reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir. Que ouça. A igreja é como o sol. Diz o texto. Os justos resplandecerão como o sol. No reino de seu pai. Pai. Quem tem ouvidos para ouvir. Ouça. Primeira de João. Capítulo 3. Versículo 2. Primeira de João. Capítulo 3. Versículo 2. Amados. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar. Seremos semelhante a ele. Porque assim como é. O veremos. Quem olha para nós hoje. E diz assim. Mas aquela irmã já está com o cabelo branco. Aquele irmão que eu conheci jovem ainda. Hoje já está com o corpo fragilizado. Aí a Bíblia diz assim. Amados. Amados. Você não ouviu. Amados. Agora. Nós somos filhos de Deus. Amados. Agora. Nós somos filhos de Deus. É que às vezes a gente não presta atenção a Bíblia. A gente não presta atenção ao texto. Mas ele diz assim. Amados. Agora. Agora. Desde agora. Nós já somos filhos de Deus. Agora. Está aquele irmãozinho. Mancando de uma perna. Mas agora. Já é filho. De Deus. Por um instante. Ainda não é manifesto. O que havemos de ser. Mas eu sei. Nós sabemos. Que quando ele se manifestar. Quando ele vier. Quando ele chegar. Quando ele vier nos buscar. Nós seremos semelhantes. A ele. Você não entendeu. Se você tivesse entendido. Você estava dando muita glória. A Bíblia diz. Amados. Agora. Somos filhos de Deus. Agora. E nós envelhecemos. E nós adoecemos. E nós. Fraquejamos. Na nossa saúde. E muitas vezes. Não temos mais força. Para andar com muita força. Mas agora. Nós somos filhos de Deus. E mesmo com esse corpo fragilizado. Mesmo com esse corpo que se deteriora. Mas quando ele vier. Quando ele chegar. Nós seremos. Semelhantes a ele. A gente vai ficar bonito. Feito Jesus. Nós teremos um corpo glorioso. Um corpo glorioso. E a Bíblia diz. Que assim como ele é. Nós o veremos. Assim como é. O veremos. Eu quero ver. 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 Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero ver. Aleluia. 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 De maneira que. Aquele que serve a Deus. Deve ser puro. Como o sol. E como vamos fazer isso. Com a nossa própria força. Não. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele segura na nossa mão. E diz. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Te coloca nas mãos do Senhor. A Bíblia diz. Entrega o teu caminho ao. Confia. E ele tudo. Então te entrega ao Senhor. Confia ao Senhor a tua vida. Confia ao Senhor os teus planos. Confia ao Senhor a tua caminhada. Confia ao Senhor a tua jornada. Entrega o teu caminho a tua vida. Tudo que está em tua vida. Tudo que está em tua vida. Entrega ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. A igreja. É como o tabernáculo. Embora seja. Feito de acássia. Mas é coberto de ouro. É assim ou não? Por dentro é madeira. Mas por fora é ouro. A madeira tem o sentido de humanidade. De transitoriedade. De fragilidade. De maneira que os orais eram de acássia. Eram de madeira. Mas era coberto de ouro. A glória de Deus está sobre a madeira. A glória de Deus está sobre nós. O vaso é de barro. Mas dentro dele tem um tesouro. 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 A madeira fala da nossa natureza. Frágil. Que pode se corromper. Mas o ouro fala da glória de Deus. E o ouro cobriu a madeira. A glória de Deus cobriu a igreja. E não adianta Satanás dizer que a gente não vai para o céu. Porque a gente vai. E não adianta Satanás querer apontar você e a mim. Porque a gente vai. Lá no livro de Zacarias diz a Bíblia que Satanás se levantou para se opor ao sacerdote Josué. E talvez diz, olha, ele é assim, 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 ele é assim. Aí diz, vai-te Satanás. Este aqui é um, é um, tição. É um tição tirado do fogo. É meu, é meu, é meu, você é de Deus. Você é de Deus. Coloque a mão no seu coração e diga, eu sou de Deus. Eu sou do Senhor. Ele morreu por mim. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Porque você é do Senhor Nós somos do Senhor Nós somos do Senhor Nós somos do Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Eu estou com vontade de dar glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Naquela linda cidade nós iremos morar Aleluia 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 Que coisa boa é ser crente Que coisa boa é ser crente, irmão Crente para morar no céu Crente para sentir a presença do Senhor Aleluia Aleluia Que coisa boa Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Vamos cantar com toda a nossa alma Feria, Josi, querubins Amém É um hino de prazer e muita alegria Para sempre Amém Aleluia 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 Toda glória ao nome de Jesus Porque a gente ainda pode se alegrar pela esperança do céu Nós ainda podemos nos alegrar pela gloriosa esperança do céu Já tem pessoas que só se alegra com as coisas daqui Mas a gente ainda pode se alegrar pela esperança da glória de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que o Senhor permaneça nos abençoando em mãos E nos ajudando E que possamos continuar servindo ao Senhor Adorando a Ele Jesus é bom Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Aleluia 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 Toda glória para Jesus Toda glória para Jesus Toda glória para Jesus Meus amados irmãos Glória a Deus 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 Glória a Deus